O GET tem vários significados e eu separei aqui cinco canções com o GET pra você aprender e ouvir. Então fica aí comigo, pega o fone, se prepara, porque hoje vai ter música boa aqui. What's up, learners? Aqui é o Júlio Silveira, sou professor de inglês online e eu estou de volta com mais um vídeo de música, mas fiquem tranquilos porque hoje eu não vou cantar e nem tocar aqui, eu vou fazer aquele estilo de vídeo que vocês curtiram bastante, que eu já fiz inclusive aqui ó, tá aqui pra depois no card ou aqui na descrição pra você assistir os outros, onde eu pego músicas em inglês e nós a estudamos com uma determinada palavra, pode ser um modal verbo, um verbo, uma expressão, whatever. Então hoje vamos ouvir aqui cinco músicas com o GET, músicas que você provavelmente já conhece, outras talvez não, mas se você não conhece algumas dessas canções que eu vou apresentar aqui pra vocês hoje, eu sugiro que você ouça as inteiras, né, vê a tradução, acompanhe ali a letra, tente cantar e também vá atrás dos artistas porque eles são brilhagem total, qualidade garantida, né, vai na minha que você brilha. Então vamos lá, primeira música com o GET. Então vamos lá, primeira música, pegar meu fone aqui ó, primeira música, Rolling Stones' Satisfaction. Então olha só, a parte que entra o GET é o seguinte ó, I can't get no satisfaction. O can't é tipo, não consigo, certo? Alguma coisa sendo o tipo, não posso. O GET também entra aí com o significado de não conseguir, não poder. E no, negativo, satisfaction, satisfação. Então você tem aí, parece que uma redundância, né? Porque com satisfaction, pra você se satisfazer, pra você ter uma satisfação, não é tipo have satisfaction, e sim get satisfaction. E se você não consegue se satisfazer, não consegue ter satisfação, aí você tá com o modal verbo can't. Então fica, I can't get no satisfaction. Eu não consigo ter satisfação, me satisfazer, algo do tipo. É isso mesmo, o inglês não é nada traduzido ao pé da letra. Você tem que entender o contexto, aceitar que dói menos, que é assim, e começar a utilizar entendendo o contexto. E não a tradução palavra por palavra. Ok? Vamos lá pra próxima canção. Deixa eu dar o play aqui. Dá o play, macaco! Dá o play, macaco! É pra você comer! You too, stuck in a moment you can't get out of. Então olha só, you've got stuck in a moment. Você está travado, parado ali em um momento, né? You can't get out of it. Você não consegue sair, não consegue se livrar disso. Então o get, ele tem esse significado nessa frase. Junto com out, fica get out. Ou seja, sair, se livrar, vazar. Porque o get tem vários significados, como eu disse no começo do vídeo. Quando você coloca o out junto com ele, fica get out. Ou seja, sair, vazar, se livrar. You can't get out of it. Não consegue se livrar. Certo? Song number... Ai... Number... Three! Learners, atenção, esse cantor aqui, Chris Daughtry, procura o trabalho desse cara. Tem uma voz incrível, eu gosto pra caramba. Ele não é muito famoso, mas eu quero introduzi-los a vocês. Então a canção dele é Over You. Temos aí o get disfarçado, porque ele está no passado. Então o passado de get é got. Quando você get over, você tipo supera, certo? Então quando você fala assim, I need to get over you. Eu preciso te superar, preciso te esquecer. Superar no sentido de esquecer, né? De passar por um problema, dar a volta por cima. É o get over. Aí ele está got over. É só colocar no passado. Superei você, te esqueci, já não dependo mais de você. Ele só fala no refrão essa parte, né? Mas eu achei legal o cantor e também essa expressão legal pra passar pra vocês com get. E também relembrar que o passado de get é got. Get over, superar, esquecer, passar por cima. O passado é got over. Right? Song number four. Let's get it started. Let's get it started. Só fica isso, amor. Pra usar a música, só isso. Get started é tipo começar, iniciar. Então let's get it started. Vamos começar, vamos iniciar. E fica só isso, a canção inteira. É como se, sei lá, eles querem começar o quê, Flash? A festa? Começar a zoeira? A bagunça? Né? Começar algo bom, né? Tem mais letras, tem mais letras assim. Tem o reto aí. Né? Black Eyed Peas. Let's get it started. Tipo, eu uso isso muito no meu curso fechado, né? Quando eu começo a aula. E aí o pessoal, o WhatsApp, o pessoal, ok? Let's get it started. Então, Black Eyed Peas. Canção legal, hein? E o número 5. Get enough. Conseguir o suficiente. Ficar da forma que você precisa ficar. Você não precisa, não pare até você ficar daquela forma. Então, get tem vários significados nesse sentido aí, né? Conseguir, ficar. É que explicando, assim, você conseguir traduzir ao pé da letra ou ter uma tradução mais aproximada, fica difícil, né? Porque você tem que entender a letra da canção. Você tem que entender a mensagem. Don't stop till you get enough. Não pare até você ter o suficiente. Até você conseguir o suficiente, que é a energia, a vibe, alguma coisa boa aí que você precisa pra ficar brilhagem total. Quais dessas canções você curte? Quais que você não curte? Coloca aqui embaixo nos comentários. E não se esquece de ir atrás do Chris Dollar Train. Vai atrás desse cara, porque ele tem canções fenomenais. Deixa também o seu like nesse vídeo. Pra quê? Pra ficar feliz. E também se inscreve no canal pra você acompanhar todos os próximos vídeos. E ativa o belzinho, porque o rapaz aqui, ó, ele é gente boa com você, hein? Te ajuda sempre te avisando os vídeos novos que tem aqui no canal. Me siga também em todas as redes sociais e não se esqueça de acompanhar o meu Instagram. Please. E não se esquece também, ó, várias coisas que eu tô falando pra você. Acompanhar os meus outros vídeos que eu também falei sobre músicas com outras palavras em inglês. Confere lá. Agora sim. That's it for today. Thank you so much for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye. Don't stop too care enough. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along, you see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, came from California, trying to make it a life in school that never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home, I can do it on my own.